Olá telespectador, a partir de agora a TV Unifev leva ao ar o programa Empreender Tecnologias. É uma grande satisfação estar com você todas as semanas, trazendo sempre assuntos de grande interesse. Fazemos juntos um passeio pelas fronteiras das tecnologias. Hoje, de maneira muito especial aqui no Labim, eu estou recebendo dois convidados e o tema do nosso programa de hoje é vegetação urbana, importância e manejo correto. O primeiro que a gente apresenta é o professor mestre Fernando Galoro della Valle. Ele é graduado em Agronomia pela Unesp, fez especialização no MBA de Gestão Ambiental da Unifev em 2007, fez especialização em Tutoria à Distância, Plantio Direto pela UNB, Universidade de Brasília, e fez mestrado em Agronomia também pela Unesp e a área de Concentração Sistemas de Produção. Aqui no estúdio também o Wagner Salatiel Machado, ele é aluno formando do curso de Gestão Ambiental, e também empreendedor e diretor proprietário da Podarte, a cooperativa de poda e paisagismo da cidade de Votuporanga. Sejam bem-vindos, obrigado por responder ao nosso convite. E vamos tratar desse assunto que eu acredito que seja em parte do conhecimento da população, mas sempre é bom a gente mergulhar nesses temas com um nível de detalhamento maior. E para isso vocês vão estar nos ajudando hoje aqui. Qual a importância e o benefício da vegetação para os seres vivos e também para o mundo como um todo? É de grande importância, né? A gente vê tanto para o hábito de animais, de micro-organismos, a questão da sombra, uma qualidade ambiental de formação, de geração de microclima favorável, propicia através da presença dessas árvores, onde ela absorve o gás carbônico, que faz um dos gases que causa o aquecimento global e elimina oxigênio. Promove como se fosse uma limpeza no ambiente, onde ela acaba eliminando alguns vapores d'águas na atmosfera e diminui os danos em regiões muito quentes e muito secas. A sombra que fornece, o alimento que é dado, a gente pode se alimentar, muitas frutas, tanto para pessoas quanto para pássaros, para diferentes fins, a madeira muitas vezes extraída. Então é de uma serventia muito grande, uma utilidade muito grande. Fora que proporciona bem-estar, com certeza. Parece que o clima fica mais agradável, mais simpático. Sem dúvida nenhuma, a importância é muito grande. Agora, tem uma frase que diz, o Brasil é um país com vocação florestal. O que nós podemos entender por isso? Um país de vegetação florestal. Você disse para a gente, Wagner? Vocação florestal. Isso. Nós temos muitas florestas. É isso. Sim, o clima favorece. As condições edafoclimáticas, condições de solo edáficas e de clima favorecidos. Nós somos um país tropical, então nós não sofremos com tempestades frequentemente, não temos problemas de neve, que é um fator limitante para muitos países. E nós temos diferentes tipos de solo, climas com variações no nosso imenso país, que permite o desenvolvimento da vegetação, de formações de florestas, em diferentes níveis de vegetação. E nós temos também diferentes tipos de florestas, né? Sim. Na região norte, por exemplo, do continente, América do Norte, a gente tem alguns tipos de florestas no Canadá, Estados Unidos e outro tipo, o nosso difere bastante essa vegetação amazônica. É um outro tipo de vegetação, outro tipo de floresta, né? Sim, nós temos vários biomas, né? Sim. No Brasil, nós temos floresta amazônica, temos a Mata Atlântica, que ocupa grande parte do sudeste, nós temos a área de cerrado, caatinga, os campos, a área de manguezais, são diferentes biomas. E em termos de vegetação florestal, conforme bem dito pelo professor Ramon, nós temos diferenças com relação a essa vegetação florestal da América do Norte, onde predomina um clima muito mais frio, isso aí limita um pouco a biodiversidade, nós temos menor diversidade de espécies ocorrendo, não tem um banco de sementes tão fértil, não tem uma serrapilheira, que é uma outra característica que a gente observa nas nossas matas, onde caem as folhas e pequenos galhinhos no solo, isso aí vai fortalecendo, gerando matéria orgânica. E quais os tipos e formas de vegetação nós encontramos no mundo inteiro? São variáveis. Nós temos espécies gramíneas, rasteiras, arbustivas, semiarbóreas, árvores de grande porte. Dentre as espécies arbóreas, elas podem ser subdivididas por classes ecológicas, seriam grupos sucessionais. Temos aquela pioneira que desenvolve mais rápido, porém a vida dela é mais curta, é previada. Nós temos espécies secundárias, tanto para inicial quanto tardia, e as espécies climásticas, são aquelas cujo desenvolvimento inicial é mais lento, mas elas perduram por um maior tempo no ambiente, ficam com um porte bem maior, como exemplo do Jatobá, por exemplo, de Jatobá, que eles persistem em maior tempo, dão um volume maior. Agora, cada tipo de vegetação tem uma diferente forma de manejo, né? Sim, exatamente. Existe o manejo da árvore do porte grande, o porte médio e o porte pequeno. Aí tem que fazer o manejo de uma poda de condução, que leva desde o plantio também, que a gente tem que plantar. Às vezes a pessoa não sabe a forma de plantar uma árvore. Tem um espaçamento certo, que é 60 por 60 de profundidade. Você tem que acompanhar esse padrão, porque ela vai desenvolver, ela vai crescer. Conforme a espécie dela, os troncos dela vão crescendo, vai ficando largo. Então, por isso que tem que ter essa medida, 60 por 60, por causa do tronco dela. E na hora de fazer a poda de condução, é fazer o levantamento de saia, para conduzir a copa da árvore até um formato. É importante ressaltar também que essas delimitações da cova, conforme bem dita pelo nosso aluno Wagner e profissional da área, varia com relação ao porte também dessa muda. Se nós pegarmos uma muda, tubete, muito novinha ainda, mas a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Diminui essa dimensão. Porém, temos que deixar um espaço relativo para que essas raízes possam se desenvolver, dar sustentabilidade àquela planta. No caso específico de calçada, geralmente já são plantadas árvores já num porte maior. Então, por isso que vocês recomendam. Perfeito. Bom, em comparação com outros municípios, nós podemos dizer que Botuporanga é uma cidade bem vegetada, com boa cobertura de área verde? O que você diz, Wagner? Sim, tem uma estatística aí, fizeram, parece que está atingindo uma boa área já, porque assim quando faz o loteamento na cidade, já é plantada a muda de árvore. Antes de você construir uma casa, já tem uma muda de árvore plantada já. E muitas cidades não têm esse cuidado, né? Exatamente. O que acaba depois sendo prejudicial. Mas você conhece números a respeito? Sim, dados oficiais provenientes do censo arbóreo realizado em 2009 em Botuporanga, indicou que o município tem 27% coberto de área verde. 27, desculpa, metros quadrados por habitante. Isso aí supera, inclusive, da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que os dados da Organização Mundial de Saúde é 12 metros quadrados por habitante de área verde. O município em Botuporanga está com 27, mais do que o dobro. E esse censo apresentou entre 38 e 40 mil árvores catalogadas no município de Botuporanga. Só que depois disso foram feitos vários incrementos, várias atividades que têm sido feitas pelo município, inclusive pelo órgão da SAF Ambiental, onde têm sido introduzidas as outras espécies no município. E isso dá um impacto forte na qualidade de vida das pessoas no município. Sem dúvida, influencia muito. Porque nós estamos considerando árvores de calçamento, de calçadas. Nós temos que considerar árvores de loteamento, muitas áreas verdes, conforme o Wagner bem disse, que é uma obrigatoriedade agora dos loteamentos. Nós temos também alguns bosques. E dados da ONU pedem que em torno de 30% de um município seja coberto por vegetação florestal, por área vegetada. E nem todos os municípios conseguem atingir esse índice. Claro. Bom, estamos passando também por uma crise de água, muito falado nos telejornais. E como a gente está tratando sobre vegetação, existe uma relação entre esses dois fatores? Como fazer para preservar a água? Existe uma relação muito grande. Nós podemos preservar a água com pequenas atitudes que têm sido tão divulgadas na mídia como economia, evitar o desperdício, fazer o reuso de água. Mas no campo, a água geralmente vem de onde? Ela surge de uma nascente, de um olho d'água. Lá vai gerando córregos, rios, imensidões de represas, de açudes. Então, um ponto crucial é a gente estar preservando essas nascentes. E como fazê-la? Para respeitar a área em seu entorno, que é chamada área de preservação permanente, muitas pessoas acabam infringindo, acabam ocupando essa área que deveria ser apenas ficar restrita, sem que haja atividade nenhuma, antrópica ali, nem come, não mexa, para que as árvores protejam essa nascente, esse curso d'água do assoreamento, para que ele possa desenvolver a sua vida equilibrada lá com todos os animais, todos os insetos, todos os seres que habitam uma área dessa. E aí surge a figura que a gente escuta falar muito de mata ciliar, que é aquela mata que protege esses córregos, esses mananciais. E ciliar faz uma menção aos cílios do ser humano, cuja função é proteger os olhos, o suor, de poeira e de água, assim. Então, é de suma importância ter uma relação muito grande, preservação da vegetação com conservação, preservação de água. E o manejo que a sua empresa faz é um manejo mais urbano ou aparecem também atividades, muitas vezes, na área rural. Sim, na área rural também aparece, principalmente na... fazer a extração dessas árvores. O pessoal, eles pedem uma autorização no IBAMA, na CETESB também, para fazer essa supressão dessas árvores. E na cidade a gente também faz, só que aqui na cidade é o órgão público aqui, que é essa é a área ambiental, a autarquia, que tem que dar esse alvará para poder fazer a extração dessas árvores. Bacana. Mas o carro-chefe mesmo da nossa empresa, da poda arte, é a poda de árvore. Urbana. Urbana e rural também. Rural também. Perfeito. Bom, vocês falaram em preservação. No mundo de hoje, nós escutamos muito as palavras biodiversidade e sustentabilidade ambiental. Vamos trazer um esclarecimento para o nosso telespectador do que é a biodiversidade e o que é a sustentabilidade ambiental. Sim, são termos já praticamente corriqueiros, podemos colocar assim, então bem presentes na mídia. E biodiversidade seria a diversidade de espécies, biovida. Então, a grande quantidade de espécies vegetais e animais que precisam estar no planeta, para estar fazendo parte da cadeia alimentar, desenvolvimento dos níveis tróficos, de acordo com a natureza, em equilíbrio, para evitar termos espécies em extinção, para evitar de termos uma população apenas por alguma determinada espécie, seja ela vegetal ou animal. Então, seria diversidade, grandes espécies diferentes em uma área. Então, nós temos que tomar medidas de precaução, de preservação, para que a gente mantenha o equilíbrio dessa natureza e uma boa biodiversidade. E a sustentabilidade ambiental, Fagner? Preservação da água, porque a gente tem que pensar no futuro, né? Futuramente vai existir filhos, netos. Então, hoje a gente tem que já tomar a providência de saber usar a água, saber usar o solo, saber usar a energia, os recursos naturais. Bacana, bacana. Usar com responsabilidade, né? Com certeza. E a gente vê que toda essa biodiversidade que está presente, naturalmente isso deve ter sido, vem se desenvolvendo ao longo de centenas de milhares de anos. E nós podemos dizer que novas árvores, novas plantas vão surgindo também nos dias de hoje, progressivamente, vão modificando, sofrendo alterações por causa de clima, por causa da intervenção humana. O que você me diz a respeito? Sim, tem ocorrido mudanças e, principalmente, digo infelizmente, pela intervenção humana, que tem sido mais degradatória do que preservacionista, onde o homem, visando lucro, tem acabado por destruir algumas áreas, tem comprometido o desenvolvimento biológico de alguns ambientes. E, com isso, tem até propiciado algumas alterações climáticas, que acabam, entre aspas, forçando, promovendo o surgimento de outras espécies mais adaptadas a cada região. Então, além de você ter aquela diversidade natural que já existe, vão surgindo outras. E, infelizmente, algumas outras estão entrando em processo de eliminação, de extinção, de comprometimento. E é interessante que, recentemente, dias atrás, até o Papa Francisco se manifestou a respeito e, veementemente, dizendo que o ser humano está sendo responsável pela deterioração do meio ambiente. Parece que ele foi enfático nisso. E, muito importante essa declaração do Papa, e está, inclusive, fazendo um documento, que logo vai estar sendo colocado na mídia, cobrando uma postura do ser humano para que ele haja com responsabilidade, para que ele respeite o meio ambiente. Respeitar o meio ambiente é respeitar ele, é respeitar todos os seres humanos, respeitar a vida em si, seja ela de um micro-organismo, seja ela animal, seja ela do próprio Papa ou de qualquer cidadão civil. Até porque os maiores poluidores, os que têm tido o maior impacto na biodiversidade, são justamente as grandes potências, Estados Unidos, China, porque o volume de produção deles acaba impactando muito o planeta. E aí que volta aquele conceito da sustentabilidade ambiental. Não é atravancar o crescimento, jamais, mas fazer com consciência. Vou usar os recursos naturais que eu necessito para a produção, de maneira racional, sem estar exaurindo, sem estar acabando, preservando, dando condições dele se recuperar. Porque a natureza tem uma pujância muito grande, uma força muito grande. Então, eu tenho que saber usar com responsabilidade para que esses recursos se perpetuem e outras gerações possam vir a utilizar durante milhares de anos ainda. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos encerrando a primeira parte do programa, a participação aqui do professor mestre Fernando Galoro Della Valle e do aluno, formando o Wagner Salatiel Machado, falando sobre a questão da vegetação urbana e a importância do manejo correto. No segundo tempo, o Wagner vai falar bastante sobre a empresa dele e principalmente sobre a nossa vegetação urbana, tão importante porque aí diz respeito pessoalmente a nossa realidade rotineira no âmbito do município. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Empreender Tecnologias. Até já! E aí E aí E aí O que é isso?